Galera, você conhece o Ditkandô do Bruce Lee? Hum, tá curioso? Então acompanha esse documentário em que aparece várias cenas dele ensinando o Ditkandô aos seus alunos. Isso é exclusivamente incrível e que nós aqui do canal Anatomia das Artes Marciais trazemos pra vocês. Tá preparado? Então se liga aí! Quando Bruce Lee morreu em 1973 deixou para trás um legado inquestionável em seus filmes. Mas além de seus filmes há um outro legado a sua arte marcial, o Ditkandô. Este não é um filme sobre Bruce Lee é um antigo filme de treinamento e aprendizagem Ditkandô com o próprio Bruce Lee. Para produzir este filme tivemos a completa cooperação da equipe de Bruce Lee permitindo que o mostrassemos pela primeira vez com seus filmes e vídeos particulares de treinamento assim como suas últimas gravações e anotações de treinamentos e pesquisas. O filme é narrado por Bruce Lee com algumas inserções adicionais de seu filho Brandon Lee e de Dan Innosato o homem escolhido por Bruce para continuar o seu Ditkandô. O Ditkandô de Bruce Lee Capítulo 1 O Início O Ditkandô é simples, direto e não clássico Bruce Lee Permitam-me apresentar Sou Bruce Lee Nasci em São Francisco e minha arte marcial em chinês é Ditkandô O modo de interceptar o punho Caso você tenha perdido as últimas notícias sobre Ditkandô foi divulgado e fui eleito e aceito no Hall da Fama do Cinturão Negro na América Este fato marca a primeira vez em que uma recém-desenvolvida forma de arte marcial é nacionalmente aceita Não Ditkandô não tem milhares ou mesmo centenas de anos Teve início por volta de 1965 através de um dedicado e energético homem chamado Bruce Lee E minha arte marcial é algo sério e que não pode ser ignorado por outras artes marciais Eu conheci Bruce Lee em 1964 e naquela época fazia curso de Kenpo Era o primeiro ano do campeonato nacional de Karatê realizado em Long Beach Quando Bruce esteve nos Estados Unidos ele teve treinamento em Mustard Tai Chi que algumas vezes é chamado em Hong Kong de Wang Gua e treinava boxe ocidental Ele tinha treinado esgrima com seu irmão e feriu a cabeça E teve também treinamentos em Wing Chun e outro treinamento que recebeu e que chamam de de Buck Pio e o Thumb Toy Ele sabia várias posições de Thumb Toy e acredito que tenha treinado com o exaustivo Fat Man Essas foram as artes que Bruce trouxe para os Estados Unidos No começo ele usava Wing Chun como sistema básico ou inicial mas com o passado o tempo deixou de lado e começou a extrair coisas diferentes de sistemas diferentes adotando-as para o seu uso pessoal É por isso que ele dizia absorva o que é útil e rejeite o que for inútil para você Esse é o conceito ele dizia usar nenhum estilo é um estilo não importa se for um estilo japonês se for um estilo chinês se for um estilo coreano se for um estilo Okinawa Ele diz para usar nenhum estilo como estilo você é o próprio estilo para usar a não limitação como limitação Esse é o conceito do Jitkandu que significa que eu não me limito ao estilo das Filipinas ou indiano ou malasiano Eu uso o que é útil para mim porque em certos momentos uma certa arte pode ser útil em certas condições O Kung Fu é originário da China é o ancestral do Karate e do Jiu Jitsu É um sistema mais completo e mais fluido Kung Fu pode ser praticado sozinho ou com um parceiro A prática solitária é a mais comum Algumas imitam uma garça um macaco A arte marcial inclui todas as artes de combate como Karate Judo ou Kawari Judo Kung Fu chinês ou Boxe chinês seja lá como você o chame Todos como o chamado Aikido e outros são uma forma competitiva de luta quer dizer algumas delas tornaram-se esporte mas outras ainda não e elas são úteis para o instinto ajudar o crescimento estimular os dedos e coisas assim Ele fez essa apresentação em 32 sequências diferentes de pegadas que você pode ver no filme Jogo da Morte e No Voo do Dragão Nesses dois filmes ele mostrou as pegadas chaves de braço e as chaves de pescoço Originalmente Bruce nos ensinou suas diferentes pegadas e suas diferenças mas assim que começam os socos nós tivemos que pegá-los combate-los e bloqueá-los esta é a posição de bloqueio que usávamos Para mim entende? Para mim A arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente mas isso é muito difícil de se fazer Quer dizer é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com um sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso ou eu posso fazer todo tipo de besteiras entende o que eu quero dizer eu posso mostrar para você alguns movimentos bem extravagantes mas expressar-se honestamente é não mentir para si mesmo expressar-me honestamente isso meu amigo é o que eu sei fazer Capítulo 2 Rumo à Libertação Pessoal O homem a criatura viva O indivíduo criativo é sempre mais importante do que qualquer estilo ou sistema existente Bruce Lee Desde o Big Boss parece ter sido um bom jeito de fato encontrar um outro Bruce Lee entre todos os tipos de pessoas particularmente os artistas marciais desde os praticantes de Karate Aikido Judo etc não importando se eles tinham ou não habilidade para atuar mas desde que pudessem dar uns chutes ou socos mais ou menos decentes e se possível conhecessem alguns golpes ou truques os produtores os transformariam em astros Agora vamos falar sobre isso É assim tão fácil se tornar um astro? Bem eu posso garantir que não é tão simples além disso posso lhe dizer que quanto mais os filmes de Bruce Lee forem exibidos mais o público perceberá não somente na capacidade de atuar mas também na habilidade física eles notarão a diferença por exemplo em O Voo do Dragão minha habilidade competiu com o campeão americano Chuck Norris que já foi por sete vezes vencedor de ambos os campeonatos de Karate o Aberto Americano e o Mundial de Karate em seguida o campeão de 1970 o peso pesado de Karate Awo que já tinha o sétimo grau de perito em Aikido o público pode vê-lo no filme Aikido claro que as pessoas poderão dizer que é só coisa de cinema mas tenho certeza de que o público não é tão insensível a ponto de não ser capaz de ver e julgar por si próprio e comparar esses homens pela velocidade força desembaraço coordenação versatilidade etc etc eu comecei o treinamento com meu pai assim que aprendi a andar quer dizer meu pai era um treinador muito dedicado e sempre mantinha as pessoas praticando meu pai tinha um círculo de estudantes que eram próximos dele eram amigos da minha família e um desses homens Dani Nossato continuou sendo meu professor então foi legal manter a continuidade eu tenho livros em casa todos riscados com anotações e é fascinante ver quais as fontes que ele usou e quais eram seus guias ele tinha livros de esgrima ocidental em casa que podem ser usados para o boxe eu me lembro que ele sempre dizia para você observar o que é útil e descartar o que é inútil e acrescentar o que for essencialmente seu isso se tornou o seu credo ao criar o Jit Kandô quando as pessoas me fazem a pergunta geralmente em entrevistas qual é o meu estilo eu costumo dizer meu pai criou a arte do Jit Kandô e eu não posso negar que venho treinando com ela porque é fácil dizer isso na verdade é o que eu sinto mesmo mas é muito simples dizer porque o Jit Kandô era uma forma de expressão de arte marcial muito pessoal do meu pai ele teve a intenção de matar um monte de valores sagrados sinto-me tolo ao dizer que pratico o Jit Kandô embora eu tenha sido treinado nele seria mais apropriado dizer que eu pratico a minha própria interpretação do Jit Kandô e francamente é isso que acontece com qualquer um que pratique o Jit Kandô porque essa era a intenção Denis Sato o meu sifu sempre falou sobre ensinar os conceitos do Jit Kandô em outras palavras ensinar a alguém os conceitos um certo modo de pensar por trás da arte marcial e depois ensinar as técnicas para mim essa é a mesma diferença que existe entre dar o peixe para alguém ou ensiná-lo a pescar você conhece o ditado você pode dar alguém um livro e então ele terá esse livro ou você pode ensinar para alguém o conceito da filosofia por trás de tal livro e assim estar oferecendo uma variedade de pensamentos onde eles poderão crescer e evoluir por si mesmos e então pensar nossa então é esse o significado e eles provavelmente verão que é bem isso é isso que eu acho que há por trás do Jit Kandô e o porquê do meu pai ter provocado e criado uma pequena melhora nas artes marciais você sabe na verdade eu não ensino Karatê porque não acredito mais em estilos ou seja eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar porque a menos que o ser humano tenha três braços ou quatro pernas sempre teremos diferentes modos de lutar mas na realidade temos apenas duas mãos e dois pés e mesmo que tivéssemos seria impossível não existir estilos tão diferentes então deverá haver estilos diferentes de luta por que isso acontece? nós temos duas mãos e dois pés e o importante é como poderão ser usados ao máximo em termos de movimento linha reta linha curva e linha circular pode ser devagar mas dependendo das circunstâncias às vezes a luta pode não ser lenta e chutar é a essência vital depois de tudo isso você se perguntará como posso usar isso e me expressar honestamente naquele momento é ser você mesmo quando soca quando quiser mesmo socar você não quer socar para se esquivar ou ser golpeado mas porque você está fazendo parte disso e assim se expressa isso sim é necessário para se motivar como eu posso usar o meu corpo e entender a mim mesmo a coisa mais importante é pensar que você pode lutar faça boxe com sua alma faça judô com a sua alma o que eu quero dizer é que devido aos estilos as pessoas estão separadas não estão unidas porque os estilos tornaram-se lei e o fundador do estilo começou com hipóteses que agora tornaram-se uma verdade doutrinária e as pessoas estão aceitando isso não importa como você é quem você é como está estruturado como está constituído do que você é feito não importa basta ir e seguir seu propósito isso significa ser verdadeiro então os estilos tendem não só a separar os homens porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta e você não pode mudá-la mas se você não tem estilo você só pode dizer aqui estou eu como um ser humano como eu posso me expressar total e completamente então desse modo todos podem criar um estilo porque estilo é uma cristalização quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo primeiro usamos os pés e depois usamos os cotovelos nas lutas há a pegada com os dedos o soco há o uso do punho toda hora e a defesa você usará dependendo de como vai golpear eu posso usar minha arma mais longa meu chute lateral contra o mais novo tipo de soco que é comparável ao jab de esquerda no boxe exceto por causar danos maiores você pode treinar para usar todos você tem que usá-los sabe porque isso é a expressão do corpo humano entendeu quero dizer tudo ou seja não é só a mão e estamos falando de combate e se isso fosse um esporte então estaríamos falando de uma outra coisa você estará regulando os seus movimentos mas quando falamos de luta como é o caso sem regras então é melhor você treinar cada parte do seu corpo o bom artista marcial é como a água por quê? porque a água não pode ser contida e com isso quero dizer agarrar ou pegar você não pode socá-la e feri-la então seja macio como a água e flexível seja amorfo sem forma como água você coloca água numa xícara e ela se torna xícara você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa você coloca água num bule e ela se torna o bule a água pode fluir ou pode arrebentar seja água meu amigo capítulo 3 arrebentando assim como o boxe ou a esgrima o JIT GANDU é um projeto passo a passo onde cada manobra precisa ser repetida muitas vezes Bruce Lee como você pode manter uma velocidade rápida sem sacrificar o tremendo poder do soco eu acredito ter encontrado o núcleo da minha ignorância veja um soco de JIT GANDU é muito científico e prático especialmente em determinadas situações podemos começar com o básico eu normalmente começaria com a direita mas eu gosto de ir com a esquerda enquanto demonstramos a direita na defesa certo então quando o soco vier você arrisca cruzar desse jeito e enquanto faz isso você ataca câmara lenta um dois você pode fazer isso junto ou separado pode pegar e depois seguir ou defender e depois seguir ou fazer tudo junto quando você dá esse lado aqui em câmara lenta ou então você se esquiva para fora esquiva para fora quando fazemos isso no exercício significa que estamos incorporando muitos sistemas certo para o básico inicial é esquivar e golpear de novo em câmara lenta esquivar e golpear certo esquivar e golpear esquivar e golpear agora como o soco eu me esquivo e golpeio em câmara lenta esquivo penetro e golpeio esquivo penetro e golpeio pode fazer isso junto ou pode defender deslizando adiante de seu cruzamento e fazer desse jeito ou esquivar e golpear golpeia pela lateral e golpeia certo certo esse é o básico vamos direto quando o foco vir do seu treinador eu quero que se esquive cruze se esquive cruze de novo devagar defende cruza esquiva cruza esses são os exercícios básicos que ensinamos para serem acompanhados mas se você pensa que eles só podem ser encontrados no ocidente eles poderão ser encontrados no boxe filipino nessa aqui você esquiva cruza gancho cruza porém pode esquivar primeiro e depois o gancho então cruzar e o gancho de novo esquiva gancho cruza gancho também podemos enquanto eles golpeiam defender esta mão aqui cruze aqui quando eles recuarem você cruza gancho cruza de novo esquiva cruza cruza gancho cruza de novo esquiva cruza gancho cruza última vez esquiva cruza gancho cruza certo? agora está bem movimento de braços observe está vendo? usa-se os braços e ombros ombros são contidos também agora definitivamente é uma tentativa mais tarde quando lutei com o Chuck notei a diferença sua defesa estava melhor agora e isso foi ótimo os ombros estão muito tensos perceba que estou apenas começando quando eu digo que você envolve apenas seus braços e ombros agora sua mão a última vez que vi você estava muito muito bom e rápido vamos ver se dá para fazer isso agora isso deixe-me ver então você tem que envolver seus pés um pouco mais põe a sua mão aqui muito bom observe acho que quando te ataco você reage a isso tensionando os ombros agora olhe esse movimento observe minha esquiva quando tento atacar você acho que quando tenta reagir sabe você apenas não fique muito tenso entende? apenas tente reagir então faça agora do jeito que eu disse use a mão do jeito que eu disse viu? quando mexe suas mãos e pés faz uma baita diferença está vendo Chuck? um pouco mais de reação está chegando lá chegando lá meu amigo bom esse foi muito bom muito bom não esse foi um pouco justo agora observe este bom esse poderia ser usado no filme muito bom certo? vamos ver esse primeiro a partir daqui nesse ponto com a finalidade de demonstração eu devo usar o que chamam de sachê certo? e isso é o que eles usam no savá desse jeito mesmo viu? quando eu me aproximo posso usar o wing chan a partir desse ponto posso usar o boxe ocidental certo? e no outro ponto posso usar uma chave summer usada no jiu-jitsu que eu posso usar para o propósito de levar a pessoa para cá e prender bem aqui e talvez eu possa usar qualquer sistema que aperte a chave que pode ser jiu-jitsu aikido ou qualquer outro tipo de chave agora sabemos que podemos passar de sistema a sistema apenas fluindo eu posso ficar de fora aqui usar um chute em particular passar o alcance do wing chan e bem aqui usar o cotovelo certo? e em virtude da filmagem eu irei devagar para chegar a posição de bloqueio bem aqui isto é o que podemos chamar de rótulo do jit kandu não é um sistema porque podemos ir de disciplina a disciplina ou a um processo mais distante e isso é muito importante no conceito do jit kandu os socos do karatê são como uma bolada já o soco do jit kandu é como uma bolada presa numa ponta de uma corrente como o goleng e isso machuca de verdade Hayward Nishioka o nipo-americano campeão nacional de judô que também é detentor do cinturão negro no estilo shotokan de karatê realizou um teste científico em uma universidade da califórnia para descobrir a diferença entre um soco de karatê e um soco de jit kandu e a descoberta é que de fato o soco do jit kandu é mais poderoso e destrutivo do que o soco clássico do karatê quando você quiser me atingir sabe o que eu dizer com a intenção de não machucar em nenhum ângulo você precisa colocar toda a sua habilidade colocar toda a sua energia e fazer disso sua arma capítulo 4 trabalho com os pés o homem está em constante crescimento e quando ele salta para um conjunto padronizado de ideias ou de maneiras de fazer as coisas ele para de crescer Bruce Lee se quiser me socar ou me atingir de qualquer outro modo me defendo atacando com um movimento então intercepto você essa é a estratégia num combate a distância é uma relação de troca contínua dependendo da velocidade agilidade e controle de ambos os lutadores é uma abundante e contínua troca no chão buscando se aproximar o que aumenta as chances de golpear o oponente então começaremos com o trabalho dos pés conhecido como sistema de base ou deslocamento é um sistema de entrega certo tradicionalmente quando iniciamos em 1964 nós levantamos o pé esquerdo isso é que apoiamos a base na perna da frente desse jeito então começaremos o básico avançado essa é a típica troca de passo adiante e passo atrás certo esses são os primeiros a avançar recuar mover para a direita e mover para a esquerda no início daqueles primeiros anos em 1964 a maneira correta era a direita adiante mas com o passar do tempo decidimos usar ambas a direita e a esquerda avançada então nós praticamos com o pé direito avançando recuamos movemos para a esquerda movemos para a direita avançamos e recuamos o movimento recuamos e avançamos duplo avanço duplo recuo esquerda em dobro direita em dobro isso deve ser feito também com a direita à frente eu farei bem devagar certo e depois trocando certo é o trabalho de pé básico que usávamos esse método aqui é o que pensávamos também como passo lateral e passo lateral avançado então você dá o passo e dá um passo para fora então pisa desliza e pisa desliza e pisa pela esquerda irá aparecer algo assim desliza e pisa desliza e pisa atrás desliza e pisa atrás então irá aparecer que seus passos foram trocados mas não foram isso é o que chamamos de push shuffle você empurra adiante e depois puxa para trás melhor do que pisar aqui e deslizar você empurra e empurra para trás é isso que nos referimos como push shuffle e corretamente com o lado esquerdo push shuffle push shuffle push shuffle push shuffle certo depois disso você faz o círculo o círculo que aprendemos do corner turn que é gira e volta e se o oponente está aqui nos movemos se o oponente vira desse jeito nos movemos certo se vira assim e move vira assim e move agora se o oponente circula desta maneira então nos movemos então faz-se o círculo e volta assim e move gira desse jeito e move faremos isso de novo e pela direita também então se o oponente circula desse jeito, nos movemos, gira desse jeito e movemos, gira desse jeito, movemos, circula desse jeito, movemos, gira desse jeito e movemos. E o reverso. Se o oponente se move assim, então você se move. Move-se em volta. Move-se em volta, certo? Esse é o sistema de deslocamento que usamos ou que chamamos de sistema de entrega. Esta é uma combinação de chutes. Agora perceba uma diferença no início. Você tende a perseguir a si mesmo. Em outras palavras, você fica muito distante. Por isso, quando você chuta, seu corpo move-se muito para frente e a forma como chuta sai muito afetada. Agora, a razão de você cair para trás é porque seu corpo está muito inclinado para trás. Isso não é chamado de um chute de defesa. Quer dizer, quando você tenta atravessar alguma coisa, quando você realmente tenta chutar ou machucar. Então, você volta, mas não fará isso numa combinação de chutes. Você se precipitou aqui. Quer dizer, você devia, no começo, apenas aguardar e ir. E agora, está vendo? Você só não é apenas físico, mentalmente está perseguindo a si mesmo. Veja isto agora. Em câmera lenta, pam e pam. Mas você vê, a linha do corpo está sempre lá, em vez de se distanciar. Sabe o que eu estou dizendo? Você não pode se apoiar atrás enquanto avança. Então, vamos. Um, e dois, isso. Com calma, entende o que eu digo? Vamos lá. Um, muito bom. Dois, e... Nossa. Então, já que você consegue, você passará o formato de chutes. E tenha certeza de que está correto. E dois, e três. Aham, você já tem mais controle agora. Você está pensando mais como o um, dois, três. E não, como você sabe, pense já no três. Aham, esse foi bem melhor agora. E há um mais rápido no final deste também. O outro, você apenas estará no mesmo formato. Bum, e bum. Viu? Tudo que você tem a fazer é soltar, chutar, baixar, dar um passo e deslizar. Bum, e bum, e bum. Está certo. Bom. Aham, agora você não está se perseguindo. Agora você está se apoiando direito. Vamos lá. E um, e dois, e três. Bom. Bum, e bum, e bum. Bom, agora, esse último, apesar de ter sido meio desequilibrado, foi definitivamente um tum-tum-tum-tum, entendeu? E bum, e bum. Vamos lá. Chute. Bum. Você tem que puxar sua perna para trás, certo? Está deixando solta há muito tempo. Puxe para trás. Puxe para trás. Agora. Bum, e bum. E bum, veja agora, veja como você solta e deixa solta sem puxá-la de volta assim que você pode. Agora observe. Bum, bum, bum. Você já sabe. Você deveria bater e puxar. Bater e puxar. A medida de uma luta é a distância do pé do lutador em relação ao seu oponente. Passa a ser um golpe de panturrilha se o oponente for pego totalmente por ele. A arte marcial tem um significado muito, muito profundo. Tanto quanto diz respeito à minha vida, porque, como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo isso eu aprendi na arte marcial. Capítulo 5 Chutando Poucas técnicas simples, bem apresentadas e objetivas, vistas com clareza, são melhores do que um labirinto confuso, rodopiando num caos educativo desorganizado. Bruce Lee Se você quiser treinar socos, então soque. Se quiser treinar chutes, então chute. O poder dos meus chutes e socos são explosivos. Eu demonstrei um chute lateral em Teng Nuxon, um lutador judeu que se movia tão rápido que, mesmo assim, sentiu que seus olhos não podiam acompanhar. Em primeiro lugar, percebi que, neste caso, conforme se avança, sua sensibilidade é mais envolvida na técnica. Em consequência, a sua técnica também melhora. Agora, a posição final do pé no impacto pode ficar solta um pouquinho. Veja. Certo? Não é definitivamente um centro superior, uma linha reta, diretamente adicionada. Você sabe bater de lado e então voltar. Pum! Bom, essa foi uma reação muito boa. Pum! Bom, você está bem solto com as mãos. E... Pum! 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 O que você tem que cuidar, tem mesmo, é o início. O ponto a ser encontrado, mas também o modo como finalizar a técnica. O chute num lance de ataque. Você tem que puxar de volta rapidamente. Usando outras palavras, você tem que ser rápido, do começo ao fim. Nesta cena de chute, você perceberá uma lição muito boa. Esse agora foi com um pouco fora. Mas a lição que mencionei, agora você tem bastante controle do movimento. Mas se for controle demasiado, você estará preocupado com a execução. Embora você não possa, você sabe ser muito apurado. Pum! Esse foi um movimento bem suave. Veja esse agora. E bem agora, vou te dizer, você sabe, realmente só se esqueça disso. Apenas faça agora. Pum! Viu? Direto no alvo. Quando você apenas alivia o peso em sua mente, você consegue. Agora observe o próximo chute. Vá! Pum! Bem na cabeça. E boa velocidade também. Pum! Bem na cabeça. Está vendo? Agora este é o James Coburn, que está lá chutando. Viu o que eu quero dizer agora? Realmente você só bum e conseguiu. Você pode sentir a diferença quando eu ponho meu corpo atrás do chute. Quero dizer que você tem que colocar o chute por inteiro e toda a sua energia nele e fazer do seu chute uma arma. Agora vamos ver o que... Espere. Neste aqui, eu quero ensinar a velocidade e rapidez do seu ataque. Este é apenas um ataque simples que veio de um chute lateral. E agora você vê como acontece. Você está saltando agora. Procure saltar. Pum! Agora. Esse aí. Esse não. Pum! Ah, esse agora. você teve boa intenção, sabe? Você se decidiu e... Bum! Nada mal. Nada mal. Bum! Agora observe o seu chute quando você o finaliza. Você o deixa cair. Você não puxa de volta bem rápido. O seu início foi rápido. Se você puxar rápido, o seu chute todo vai ficar assim. Bum! Agora de novo, viu? Você não puxou de novo. Bum! Bom, boa velocidade. Agora você percebe quando não puxa a sua perna de volta. Bum! Bom, eu percebi a rapidez do seu chute agora. Bum! Talvez um pequeno passo aqui, mas... Escuta, eu estou atrás. Bum! Agora você está movendo sua perna pelo ombro. Um pouquinho agora. Esse foi muito bom. Foi muito bom. O ombro talvez esteja um pouquinho tenso. Acima e abaixo do corpo. Veja agora. Acho que não preciso mencionar isso. A sua perna. Está vendo? Sua perna para e depois volta. Bum! Agora sim. Eu realmente acho que definitivamente o seu movimento inicial melhorou. Melhorou mesmo. Solte. Bum! Esse foi. Esse foi bom. Bum! Um pouquinho baixo. Bum! Agora teste a flexibilidade. Bom, agora eu quero que você observe sua perna esquerda, sabe? A perna de apoio. Agora observe a sua perna de apoio. O primeiro que você fez. O segundo que você fez. Veja esse agora. Bum! Está vendo como foi direto? Viu? Você deixou todo o resto no calcanhar e trocou facilmente. Agora esse é o chute lateral que passa por cima. Agora ouça isso. Eu gostei da sua sensibilidade natural naquele primeiro, embora o chute não tenha saído tão bom. Isto é, você viu como apenas o... Você sabe, bem suave, passando por cima. Agora o segundo, você teve o controle. A posição do seu pé um pouquinho, talvez... Você está muito controlado aí. Observe. Entendeu o que eu disse? Não faça tão natural como no primeiro. Bum! Uhum! Você viu? Agora, quando você faz corretamente, quando você atinge, a perna esquerda fica totalmente esticada. E é isso. Agora que estávamos comparando, deixe sua perna solta. Isso é o que eu pedi para você fazer, porque você sabe, você tem sensibilidade para isso. Agora você vai puxá-la rapidamente. Agora veja isso. Viu? Um pouquinho desequilibrado esse último, mas foi bem. Agora você está estilizando. Veja. Eu gostei mais do segundo do que o primeiro. Foi mais direcional, sabe? Bum! Bum! Bom! Vamos lá. Mais uma vez. Bum! Muito baixo. O segundo estava certo. Agora combine com uma linha direta. Lá vamos nós de novo. Agora observe este exemplo. Você exagerou ao puxar sua perna para trás. Assim, para trás. Entendeu? Veja isso agora. Bum! Bum! Exagerou ao puxar sua perna para trás. Tenha mais equilíbrio e mais força. Veja agora. Você viu? Gosto da naturalidade do seu chute. No final, realmente havia sensibilidade aí, sabe? Dostou da … Dostou da naturalidade Público, etenk Čeê, Enso d Stein Hay, P поступou do céu. Venk P Thyé P áis coisa � Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, 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 dois. Um. Um. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Um, dois. 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 começará a sentir firmeza em si mesmo. E isso pode fazer com que você deixe de perseguir a busca do domínio das artes marciais. E estas divergências são coisas do tipo quando você enfrenta as suas próprias limitações ou quando você enfrenta as limitações da sua vontade, da sua habilidade, sua coragem, sua capacidade de lidar tanto com o sucesso como com o fracasso. E quando você supera um desses obstáculos, você aprende alguma coisa sobre si mesmo. Mas, às vezes, as coisas que você aprende sobre si mesmo tendem a ser individuais, parecem conduzir a um certo sentido espiritual que as acompanha. Eu não acredito em sistemas nem em métodos. Agora, sem sistemas, sem métodos, o que...